e na Godoffer 24 você encontra tudo que você precisa para o seu computador incluindo Windows 10 Windows 11 pacote Office e muito mais por exemplo vou fazer a compra aqui do Windows 11 Pro e utilizar o nosso cupom de desconto SDG preste bem atenção utilizando nosso cupom você vai pagar apenas 108 reais e depois é só fazer o pagamento eu fiz aqui com meu cartão do Nubank e pronto compra aprovada com sucesso e chave do Windows liberado em meus pedidos dica antes de fazer a ativação associa sua conta Microsoft ao seu sistema Windows e depois é só fazer a ativação do seu produto com a chave que você recebeu lá no site da Godoffer 24 e Windows ativado fala galera que acompanha o sério digital beleza meus nobres Olha só o que está acontecendo para quem é usuário do Windows 10 a Microsoft está obrigando a galera com essa mensagem aqui a migrar para o Windows Windows 11 Olha só isso aqui ó desbloqueando agora ou seja desbloqueado agora ou seja esse botão ali para a pessoa desbloquear o que a instalação do sistema já deixa o seu like essa mensagem apareceu para você para você ter uma ideia estou utilizando nessa máquina aqui o Windows 10 é isso mesmo vou mostrar para vocês aqui na minha webcam Olha só tá aqui ó Windows 10 bonitinho já tinha meu mouse aqui tá desativada agora sim show de bola beleza observe o seguinte aqui ó Windows 10 Windows 11 certo e aqui nós temos aqui recusar atualização desbloquear agora o que seria desbloquear agora seria justamente a pessoa a pessoa então ter Windows 11 instalado na sua máquina de forma automática ou seja um clique sem querer aqui o cara pode ter o seu PC já com Windows 11 de forma automática e isso aqui eu estou falando para você está acontecendo agora cara é isso mesmo para quem acabou de instalar o Windows 10 ou nesse caso reinicia o computador e aparece essa mensagem aqui existe outros detalhes também já até mostrar para você aqui rapidamente pegar meu celular aqui só para confirmar que realmente eu guardei esses vídeos aqui para mostrar para vocês nessa hora oportuna olha só o que está aparecendo que apareceu para mim também tá mostrando aqui que eu deveria baixar o Windows 11 inclusive a mensagem que aparece para você ó a Microsoft recomenda o Windows 11 para seu PC recusar atualização baixar enquanto estiver usando meu computador então tá aparecendo essa outra mensagem você viu aqui no começo do vídeo uma outra mensagem essa aqui e é um anterior e agora você tá vendo essa mensagem aqui ó informando que o cara tem que ter né a instalação do sistema e aparece aqui recusar atualização baixar enquanto estiver usando meu computador tá e aqui mostra os detalhes claro mas como vocês podem observar aqui aqui é o Windows Windows 10 e ele já apareceu essa mensagem para mim já de cara aqui obrigando eu a escolher o Windows 11 quem é usuário que não entende tanto beleza vou clicar aqui vai instalar só que pode dar problema isso aí você já sabe né isso aqui pode acontecer então Microsoft dando essas mensagens para galera já para ela fazer a instalação do sistema é isso mesmo que você está ouvindo olha só você pode acessar o nosso Tik Tok eu acabei de postar um vídeo lá sobre essa ferramenta aqui do Windows na verdade é uma super mega ISO contendo o o 7 o 10 e o 11 no mesmo arquivo além de ter uma opção de recuperação de dados nativamente dentro da própria ISO ou seja em um único local mesmo você vai ter acesso a tudo isso aqui em uma única ISO tá eu vou deixar o link do nosso Tik Tok no primeiro comentário fixado para você ver aqui como é que faz para fazer o o download tudo mais beleza mas é isso que está acontecendo se você é usuário de PC com Windows 10 e você atende os requisitos quando você às vezes do nada reiniciar o PC vai aparecer aquela mensagem que você acabou de ver inclusive aqui ó como eu tava sem a webcam era essa mensagem aqui ó que você viu ainda pouco né você quer do meu smartphone ó essa mensagem aqui que tá aparecendo para galera tá eu fiz a primeira questão de gravar aqui que na hora tava fazendo outras coisas ao reiniciar o PC e apareceu a mensagem depois que eu revoltei de novo já não apareceu mais tá então gravei no meu celular aqui mas é isso ou seja ela vai forçar de todos os modos a pessoa fazer a instalação do Windows 11 também vou deixar para você no primeiro comentário fixado as últimas ISOs MS DNS do Windows 10 e do Windows 11 e aqui recentemente não sei se você está sabendo disso recentemente tá acusar até o link nosso Tik Tok também certo link aqui nosso Tik Tok você vai encontrar tá que é o link da bio Tik Tok ou do Instagram recentemente Olha só criamos uma comunidade no WhatsApp para o pessoal que não entende tanto de informática já temos o grupo de telegram que é voltado para o pessoal que até que já tem já tem muita informação lá tem muita coisa legal beleza tem um grupo do telegram para quem já é bem avançado e o WhatsApp criamos o grupo aqui em parceria com o xerife tech para que não tem tanto conhecimento assim mas quer ajuda certo então essa comunidade foi criada agora você já pode acessar no primeiro comentário que você já está fixado nos links de bio do nosso Instagram Tik Tok e também bem no cantinho aqui do canal tem um link certo que é o Bicuns onde você vai ter acesso a tudo isso aqui ó olha só que interessante tá vendo aqui bem organizadinho para você beleza eu quero saber a sua opinião você vai instalar de forma forçada ou Windows 11